Talvez algo como uma mandita. Que horror! Eu disse? É horrível! Agora entendi o que eles comeram até o fim. Nossa, tem cheiro muito bom. Do que? Do outro shampoo. Estamos aqui morando na Itália. E no mercado a gente encontra muita coisa diferente. E tem curiosidade em saber o que é e qual é o gosto. Uma das coisas que chamou a nossa atenção foram as cores da Fanta. Os sabores diferentes. Então vamos começar mostrando aqui. Nádia, para mostrar para a gente não sabe o que é. Essa aqui é toronja. Essa aqui é limão. Deve ser limão siciliano. Tudo aqui tem sabor de limão siciliano. Essa aqui é limão e... Flor de Sambuco? Flor de Sambuco. O que será que é Sambuco? Não tem nenhum desenho aqui. Depois vou pesquisar e me colocar. E essa aqui é a planta normal. Ela é mais amarelinha. Não é tão laranja quanto a nossa. Aqui ela está com a embalagem amarela. E está parecendo mais, sei lá, mais escura. Mas ela não é tão escura assim. Ela é mais amarelinha. Tem esses iogurtes aqui que na verdade eu peguei por causa de banana. Eu chamo atenção de banana. Esses aqui que são diferentes também. Vamos ver. Esse aqui é castanha. Errou! Não. 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 Esse aqui é o... Sei lá. O que que é isso aqui, Bella? Foi tu que pegou um negócio de... Um pão. Um tela. Não. Não é pão. Parece? É tipo aquele... Sei lá. Tem o formato daquele chocolatinho, né? É. Tem esse chocolatinho. Mas não é. Eu acho que deve ser uma coisa tipo um wafer por fora. Talvez algo como uma mandita. Assim com chocolate dentro. O que que eu acho que é, Bella? Eu acho que é como se fosse uma bolacha recheada com a Nutella. Não bem uma bolacha, mas... Assim com uma massa. É com uma massa. Como é que é o nome disso aqui? Avelã. Sim. Avelã. No Chola eu acho que é avelã. Sim. Já é tomado. Eu tô devendo falar isso aqui. Deve ser avelã. E o salgadinho que eu comprei outro dia, que eu não sei o que que é, que não deu tempo de eu comer. Porque esses dois comeram. Disseram que ela abriam, não sei o que. Que não tinha gosto de nada. Mas eu não provei ainda. E eles detonaram. Não deixaram um pra eu provar. E aí agora eu comprei porque eu quero saber que gosto tem. Será que é batata? Não é batata eu acho. É sim. Pécula de batata. Olha de girassol. O que que seria? Pécula de batata. Pécula de batata não é tipo maisina? Maisina de batata. Não sei. Muito bem. Temos aqui nossos copinhos coloridos. O que que vocês querem começar? Eu acho que... É. Panta mesmo? Eu tô com fome. Vamos na planta. Qual? Cada um começa com uma? Eu quero essa. Eu quero essa. E eu quero essa. Então tá. Tá na ordem então. Cada um com seu copinho. Fiquei com um rosinha. Tem uma cor que eu coloco pra cada um. É. 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 Mais ou menos. E depois nós vamos dividir essa aqui então. Menos pra mim né. Entenderam? Nossa tem cheiro muito bom. Do que? Flor de Sambuco. Que cheiro é bom. Cheiro de fanta. Cheiro de fanta. Não. Que fanta. Não. É cheiro de flor. De Sambuco. Tu vai saber. Cheiro de mama. Sabe do que sente o cheiro? Vamos ver o que tu vai dizer. Sprite. Ah. Eu não tinha pensado. Um pouquinho também. Lembra o Sprite. Pois é. Isso daqui parece bem azul, mas na verdade é. É um... Ah é. Olha aqui. É um cinza praticamente. Não é bem azul. Não sei se tá focando. Isso daqui tem cheiro de tampico. Quê? Tampico é um suco. Ah não me diga. O cheirinho é bem bom. É bem gostoso. Mas esse aqui sabe o que que tem cheiro? Sim. Também de Sprite. Mistura Sprite com aquele negócio de limpar o vaso. Com cheiro de limão. Ah. Papo. Papo. Não sei. Olha as cores. Vamos mostrar as cores aqui. Olha. Nós encheu muito as duas espertas. Vamos tomar depois nós mostramos. Vai ser bom. Vamos despejar. Quanto barulho. É bom. É bom. Tem gosto de pinho só. Já tomou. Não dá. Então... Bom isso. Tem o sabor óculos. Pinho só. Tu viu? Não dá nem pra mostrar. Não dá nem pra mostrar. Não dá. É muito bom isso. Toma meu pinho só agora. Que eu vou tomar o teu. Olha não. Decre original. Eu não gostei muito dessa. É? Ah é limão e... É pinho só com flor de samba. É. Pinho só com flor de samba. Olha a cor aqui ó. Que gosto de... Produto de limpeza. Toma meu. Exato. Toma meu. Essa é muito boa. Viu Bruna? Com a toca também tudo. É boa. Também toma tudo. Descima deu. 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 Nossa que cheio de goma. Isso aqui que tem... Nossa tudo é produto de limpeza. Mesmo esse. É que esses são parecidos né. Eu não gostei dele. Ah esse é gostoso. Esse eu gostei. Tu gosta de perfume. É. Qual? O azul? É. Isso aí. Perfume. É. Isso aí. E tu gosta? Porque eu gosto de perfume na tua boca. Mas é um perfume bom. francês. Sabe o que me lembrou? Do suco que tem no México. Que eu esqueci o nome. Fanta. De flor de sanguco. É. Bima. Um negócio que parece araticum. Fruto do conde. Como que é o nome do negócio? Não me lembro do negócio. Eu não me lembro do negócio. Eu comi um eogurte. Mentira. Eu lembrava isso aí. Talvez seja isso. Será que é o sambuco? Não. 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 É o que é essa? Toranja. É. Toranja. É. Como é que elas vão tomar isso aqui? Joga lá fora agora. Ótimo. É. 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 Tem uma série pra mim. 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 Tem um negócio de ser local. também não tem cheiro. Nossa, essa aqui é uma água suja, é uma salsicha. Nossa, que péssimo. Do que é esse cheiro? Cheiro e gosto horrível. Pode falar. Não pode, vai ter que cortar. Uma salveja vai muito dar, por favor. E alguma coisa salgada. Olha, é, beber um salar que não é muito bom. Lembra que eu falei outro dia, pessoa que cheira antes de comer ou tomar alguma coisa a pior pessoa? Sim. Ah, estou eu fazendo isso. É, foi tomada para eu descobrir o que é o cheiro. Bom, até lá. Obrigada, você é muita gente. Diarreia de bebê, parece isso. Ah, sim, estou especialista em diarreia de bebê, né? Olha, eu não quero me envolver nesse tipo de assunto, mas... O que? Já trocou fralda? Já, já troquei. Muita edição. Espera, 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 Sérgio, corta. Volta a edição, deu. É, então... Tô ainda tentando descobrir o que é isso. Coxinha. Coxinha, coxinha é bom. É alguma coisa frita, é alguma coisa salgada. Sei lá. Não é bom. Vamos nesse, então? Sim. Não, primeiro o salgado, depois o... É, né? Coxinha. Isso, por último. Cara, vamos ver o próximo. Tá, não fiz grupo comigo. Meu Deus, vamos lá. Vou te dar na capa. Saúde. Tomaram essa planta toda. Estão criando suínos em casa. Ainda bem que não é que está ligada, ligada, ligada. Ó, vou comer outro seto aqui, ó. Papel. É? Papel? Frito. Olha, eu acho que vai ter uma boa dor em baleia depois disso. Fanta de flor de Sambuco e limão depois disso. É bom. Tem gosto de nada mesmo. Por isso que é bom. Agora eu entendi porque eles comeram até o fim deles dizendo que não tinha gosto de nada. Então não dá pra dizer que isso é salgado. É bem profante. É. Não, nem doce, nem salgado. Papel e sal, vamos ver. Tem gosto de gordura de bife. Papel e sal, amareli. Pô. É, né? Não tem gosto de nada. Barulho que tá. Mescalhadora. Saca mais uma aí. Palavinha mágica. Me dá. Palavinha mágica. Vai, por favor. Deu. Tá, vai. O que é isso? O que é isso? Tá, vamos comer esse iogurte aqui. Qual o sabor que vocês querem? O meu é banana. Tá, meu é... Deixa eu ver. Fraga... Deve ser banana. O que é bosco? Bosque. Ah, sim. Frutos silvestres. É... Framboesa, amora, mirtilo. Entende? Pêssego. Esse é o meu. E... O que isso será? Nectarina? Será? Muito obrigada. Qual que vai ser o teu? Gracioso. Piada interna. Banana, meu. Então, qual vai ser de frutos do bosque? Não, banana eu já peguei, né? Pega outra cabeça. Franguinho. Franguinho. É franguinho. É franguinho. É franguinho. É franguinho. Não, é o que? É fragola. Não é frágola. Ó, que bonito. É bonito. É bonito. Você olha o que me deixa mostrar. Mentira. É neon. É. Ai, esse é como era esperado. Não dá pra ver, né? Não sei se dá pra ver. Nossa, que apetitoso. Dá pra ver? Mostra um pedacinho. Dá? Dá pra ver. Muito bom. Eu gosto da Noninho. Igual da Noninho. É, o meu também. Igual da Noninho. Não, é da Noninho frutas do bosque. É da Noninho morango. O meu é morango. Ah, tem uns pedacinhos. Sim, quase morrida, ligado. Passou pelo meu canal e deu uns pedacinhos. Aqui a minha banana. Tinha uma cascadinha. Bem boa. Bem boa, eu sei. Essa também tem pedacinhos. O que é isso? O que é isso? Olha se não parece uma formiga isso aqui, mas é aquele negócio da banana. Mas parece uma formiga, sei lá, um bicho. Uma formiga, sei lá, um bicho. Olha, olha. Eu sempre dou um voto de confiança e eu vou... Eu quero crer que isso aí é da banana, ó. Tem mais uns negócios aí, ó. Aqui. Eu não vou acreditar que isso é da banana. Vocês vão querer partilhar da minha crença? E provar? Sim. Ótimo. O Pedro tá comendo tudo! Ó. Isso aqui é do que mesmo? Morango. Morango da Sinfonia de Beethoven. Não, tem os de morango mesmo. Não morango falso, como os do Brasil. Morango bom. Esse... Morango? O que? É espuma... De... Batida de banana. Chamam de vitamina de banana, né? Que é... Banana com... Leite. Chacoalhado. Tá, deixa eu provar, mano. Chacoalhado! Que? Batido! Tá, dá lindo! Ó, a nossa... Nós fazemos cobrir-se, ó. Nós limpamos aqui, assim. A Bela não. A Bela é chique. Ela deixou aqui, ó. Mas lixo me dá nos nervos deixar ele. Mas esse é diferente, então. É. Isso aí também... Eu sou a mais educada, deixei dobrada. Eu deixei aqui pra comer depois, quando alguém quisesse. Vamos ver. Oito vasete. Formato... Risparmio. Eu tinha lido o vampum. O que vocês querem comer? Vanilla. Nossa senhora. Loucos. Ah, todo mundo deixou o pobre do pistache. Ah, eu como ele. Não. Vanilla. Amarelinho. Ó, a Fazenda Pobrice. Avelã. E agora tu junta os dois. É assim que você me fala? É, o sanduíche de lixo com iogurte no meio. Hum, gostei. Bom. Bom, bom. Muito bom. Ai, dá vontade de comer um bombom agora. Bolsa de Nutella. Avelã e Nutella. Nutella. Ah. Nossa, esse é muito bom. Gosto de um sorvete de galak. Com flocos. Existe galak. Galak? Sei lá. Galak com flocos existe? Não. Mas com flocos? Ah. E azedo. Esse azedinho também. Levemente azedinho. Bem bom. Nossa, esse daqui tem muito gosto de Nutella. Dá vontade de vomitar até. Desde quando é Nutella, dá vontade de vomitar. Pois é. Não, é que é muito forte, sabe? Meu? Que horror! Eu disse? É horrível. Bolsa de Nutella. Avelã é Nutella. Nutella. É o azedo? Eu já comi isso. Não! Barba de Leonardo. É o Nochola. Esse é ruim. Horrível. Vanilla. Deixa eu ver. Horrível. Horrível. Eu achava que não ia gostar de pistache, mas acho que eu vou gostar mais de pistache do que desse. Bom, Vanilla. É bom. Deixa eu ver. Você já comi esse? Eu gostei. É o que esse? Meu Deus, tá podre hoje. Não era esse que eu comi. Eu sei. Venceu. Será que eu vou vomitar? Não era assim? Não. É horrível? Eu tô no rato morto, eu lembro. Parente da Fomiga que tava aqui. Sério, que horrível isso. Nossa. Não é Nutella, tá louco? Não, não é Nutella. Não tem gosto de Nutella isso aí. Tem gosto de Nutella. Credo, ele fez mal esse troço aí. Eu sei. É horrível. Vanilla, quer dizer, baunilha. Não me lembrou o Galac. Não era o Galac. Não era o Galac. Era outra coisa. Não era o Galac, sei lá. É bom. Eu prefiro iogurte mais azedinho, mas esse aqui é muito bom. Eu gosto de troço. Travete de cox. Um pouquinho diferente. Bem bom, Vanilla. Vanilla bom. Quero ver esse agora. Pistache. Eu sou bom. Olha a cor do vômito. Por que você não mostra a embalagem? Não, não é isso? Ei. Hein? Boa, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, vamos mostrar a embalagem do Unís. Parece assim, uma batida. Abacate. Verdinho. Ou, como as pessoas dizem, como é shake. Shake loss? Não. É, é vitamina? É. Então, vitamina. Tá, vamos comer um troço verdinho aqui. Horrível. Dá pra voltar a embalitar. Não é muito bom. É horrível. Bom. Tu gostou? Sim. E eu fiquei na dúvida. É bom? Odiou? Fiquei na dúvida. Gostou. É tipo esse de nós. Melhorado. Melhorado. Melhorado? Não. É. Não tem nada a ver com o outro. É azedo. Nenhum outro. Não. Aquilo não é azedo. É todre. Eu vou ver. Claro. E esse aqui, o horrível? Sim. Parece que vai ficar um limão ali. Sério? Tá estragado isso aqui. Vê a validade disso. É. Tem validade aqui? Vai. Sério? Tá muito ruim. Se tu já provou e não tava assim. Agora vamos para a Nutella da Bela. Não tem mais espaço pra comida. Como não? A massajança foi provar isso tudo, né? E sobrou. Tá tudo aqui ainda. Eu não tenho nem metade. Quero ver o Leonardo tomar tudo esse refri sozinho pra ele tomar refri. Ó. Estamos abrindo então o tal do Nutella B-Ready. Um pra você. Um pra mim. Um pra você. Um pra você. Um pra mim. Um pra mim. Um pra mim. Be ready. Sim. Be ready. Pra sair. Sei lá. Nosso lanchinho. Quando a gente sai. Pra ir passear. Pra fazer isso aqui. Ah. Parece um bom. Eu acho que é parente da Mandita. Deixa eu quebrar aqui. Tem gosto daqueles negócios na beira da praia em Japão, sabe? Que eles passam, menina, aqueles tic 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 tic. Então, dá pra ver bem claro aqui que tem tipo uns pedacinhos dessa massa aqui. Que é dentro da Nutella. Engasquei. Gente, eu engasquei comigo mesma. É. Tem gosto daquilo da praia. Tem um... Chocolate exatamente assim nesse formato. Tem um... Como é que é o nome disso? Kinder Bueno. Isso. Kinder Bueno. Sim. Kinder Bueno. Kinder Bueno é aquele ovo lá. Não. Kinder Bueno é pequeninho. Tá, então é Kinder Bueno. Eles gostam de Kinder Ovo e... Quer dizer, não é Kinder Ovo. É Kinder... Kinder. Também. Kinder e Nutella. E Nutella, é. Meu marido tá fora do esquadra agora, ó. Que brega. E esse é o final brega então? Uhum. Então tá, acabamos com o final brega então. Vá que gente é piandeira. Vá que gente é piandeira. Vamos lá. Centonia. Gatai. Já sei. Olha, olha. Olha, olha. Vai burro, burro. Vai. É uma ola. É. Então vamos, vou cortar. Vai. Um lugar dessa porcaria de limão. Eu acho que a gente acabou tomando isso daqui sem querer, né? Um detergente de limão. A primeira coisa que chamou a nossa atenção foram os sabores de coca. Então foram...